Música E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdice Sem Limites Eu sou o Bruno Akanadim E galera, hoje nós vamos falar de anime Nós vamos falar da Crunchyroll Nós vamos falar de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Porque finalmente foi anunciada a dublagem da segunda temporada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba É o fim do meme, é o fim do meme entre os otaks e a galera aqui do canal Que sempre perguntava, cadê a dublagem? Quando vai ter a dublagem da segunda temporada aí do Demon Slayer? Que nunca teve, né? Então demorou, demorou, mas antes tarde do que nunca Porque essa semana a Crunchyroll anunciou a lista dos seus animes dublados para as quintas de dublagem Já fiz aqui, quando esse vídeo saiu, já vou ter feito um vídeo no canal sobre isso Falando em detalhes, né? Inclusive do Demon Slayer lá naquele vídeo e os outros animes também que foram anunciados, né? Mas agora vamos aqui falar somente de Demon Slayer Do Kimetsu no Yaiba A dublagem, né? Porque temos muitas coisas para comentar sobre isso É algo muito esperado entre os otakus E acho que vale um vídeo só para isso Mas vamos lá E parte aqui Basicamente, galera, a notícia é o seguinte Demon Slayer O Mugen Train Arc, né? O arco do trem infinito E o Demon Slayer O Entertainment District Arc O arco do distrito do entretenimento Que são basicamente A segunda temporada do anime, né? Porque eles não dividem Meio que por temporada, eles estão dividindo por arcos, né? Mas basicamente os novos episódios de Demon Slayer Finalmente foram dublados E chegam em breve Na Crunchyroll O Demon Slayer O arco do trem infinito Chega no dia 21 de julho Já essa semana, né? Semana que vem ali Na Crunchyroll Então ali eles vão dublar A versão de televisão do filme Então talvez seja ali uma nova dublagem Com outro estúdio Mas com os membros dubladores Isso a gente comenta já já, né? Mas eles vão dublar A versão de TV Do arco do trem infinito Ali na Crunchyroll No dia 21 de julho E chegando no dia 11 de agosto Dublagem do arco do distrito do entretenimento De Demon Slayer Que muitos chamam de Essa sim A segunda temporada De fato, né? Então dia 11 de agosto No dia 11 de agosto Nós teremos ali Finalmente todos os episódios De TV Do Demon Slayer Dublado Junto com o filme Basicamente o anime inteiro Vai estar dublado Chegando ali na Crunchyroll E Crunchyroll, né? Acho que a gente precisa primeiro falar É sobre isso Parece que a Crunchyroll Venceu ali Um cabo de guerra, né? A eterna Guerra dos streamers, né? Então talvez por isso O Demon Slayer Tinha demorado A ser dublado Porque Pelo visto Tivemos Por trás dos bastidores Uma disputa Entre Netflix E Crunchyroll Porque quem dublou A primeira temporada Do Demon Slayer E disponibilizou primeiro Com exclusividade Acho que ficou um ano Exclusivo Foi a Netflix A Netflix Tinha dublado o Demon Slayer E havia uma expectativa De que ela fosse Dublar de novo Dublar novamente, né? Um ano depois Saiu o Demon Slayer Na Funimation E eu acho que já tem Na Crunchyroll A dublagem da primeira temporada Mas para a segunda Quem ficou com a dublagem Foi a Crunchyroll Então a Crunchyroll Pegou aí A continuação do Demon Slayer Não sei se foi por falta De interesse Da Netflix Ou se a Crunchyroll Investiu mais, né? Acabou ganhando ali A disputa Mas É interessante isso É interessante isso, né? Nenhum anime É exclusivo De streaming Vai sempre Acontecer ali Uma disputa Principalmente Pelos animes Animes grandes, né? Então dessa vez Quem vai trazer Primeiro O Demon Slayer Que meto no Yaiba É a Crunchyroll Então vantagem ali Para os assinantes Da Crunchyroll O importante É a dublagem sair, né? No fim das contas O importante É ser dublado Mas esse aí Pode ser o motivo Da demora Dessa dublagem Estava tendo ali Uma disputa Entre Crunchyroll E Netflix Agora Sobre a dublagem Em si Como é de costume A Crunchyroll Não divulgou Nem estúdio Nem elenco Né? E isso aí É uma eterna dúvida Até o anime sair Então já me acostumei A Toda quinta-feira Quando lança Quando lança o anime Descobri Qual foi o estúdio E quais foram Os dubladores, né? Existe Uma forte possibilidade De trocar o estúdio Porque Tanto o filme Quanto o anime São estúdios diferentes Quem dublou o anime De televisão Foi o estúdio Universal Sinergia Dub Estúdio de São Paulo E quem dublou O filme Foi o Alcateia Audiovisual Então foram estúdios Diferentes Mas muita gente Não percebeu Por causa Que eram os mesmos Dubladores Principalmente ali Os protagonistas Não trocaram As vozes Então mesmo as vozes Estúdios diferentes Então não me surpreenderia Se Fosse um novo estúdio Mas mantendo ali Os mesmos Dubladores Ou fosse um desses dois, né? Retorna aí O O Sinergia Dub Pra dublar o anime de TV Porque eles dublaram A primeira temporada Ou Sei lá Continua aí O Alcateia Que dublou o filme E daqui pra frente Eles tocam O anime Em diante Aí Difícil dizer Ou é um outro estúdio Aí Mas chama de volta Todos os dubladores Ou no máximo Troca um ou outro Ali por algum problema E tal Mas ainda falta A galera Confirmar Qual estúdio E qual elenco Aí Quais dos dubladores Retornam Para a dublagem Isso a gente vai descobrir No dia Ali 21 de julho Que é quando vai sair O arco do trem Infinito, né? E a gente espera Que Para o arco Do distrito Entretenimento Mantenham-se Os mesmos estúdios Os mesmos dubladores Aí Do Do que a Crunchyroll Isso vai ficar a cargo Da Crunchyroll Mas é isso galera Essa aqui é a notícia Basicamente galera Em resumo O fim do meme Jamon Slayer Finalmente dublado Não precisam Mais continuar Pedindo Os pedidos Foram atendidos Ali Pela Crunchyroll Galera Deixa nos comentários O que vocês acharam Da notícia Estão felizes Com finalmente A dublagem Dos novos episódios Da segunda temporada Temporada 1 e meio E temporada 2 Do Do Jamon Slayer O que vocês acham? Vai trocar o estúdio? Vai trocar algum dublador? Eles vão manter tudo? Vocês estão preocupados com isso? Ou vocês estão Tranquilos Suaves na nave? Deixa aí nos comentários A opinião de vocês E a expectativa Sobre essa dublagem E também confiram lá O meu vídeo Sobre as quintas de dublagem Também Que complementa Esse vídeo aqui Mas no mais É isso galera Deixa o like no vídeo Se vocês gostaram do vídeo Se inscrevam no canal E se vocês Sornem-se parte Aqui da nossa comunidade Do Youtube Sejam membros Se vocês gostam muito Do canal Querem virar Patrocinadores Ou patrocinadoras Apoiadores Do nosso canal Então Botão de seja membro Aí embaixo Continuemos acompanhando Para mais vídeos do futuro Sobre Demon Slayer Dublagem Crunchyroll Netflix Aniplex E muito mais Aqui no nosso canal Nerdinho sem limites E falou galera Tchau, 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 tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.